Meio dia e 17 agora, na próxima sexta-feira, semana que vem, nós vamos colocar o pé na estrada para percorrer Santa Catarina e conhecer os mais lindos destinos de inverno juntos. A primeira parada é no Vale Europeu, gente, aqui onde estamos, hein? A Marta Gomes fez uma viagem de bicicleta pela Rota do Enchaimel e percorreu alguns quilômetros do circuito de cicloturismo mais visitado do Brasil. Está sensacional a reportagem, já fica o convite aqui, semana que vem, sexta-feira, destino SC de inverno no Vale Europeu, não vai perder, tá bom? Meio dia e 18 agora, o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, que é o Centro Pop aqui de Blumenau, lançou um projeto para recuperar a autoestima de mulheres que estão em vulnerabilidade social. Um trabalho importante, realmente muito humano, né, esse trabalho. Vamos acompanhar a reportagem aqui no ar. Balança para mim. O projeto Olhar Além das Ruas começou em março deste ano. As reuniões acontecem a cada 15 dias aqui no Centro Pop. O ambiente é descontraído e o assunto abordado é sempre de interesse delas. Nesses momentos nós trazemos às vezes pessoas de fora, ou um dia da beleza, outros para falar sobre violência na rua, também trazemos possibilidade de autonomia para conhecer o corpo delas, para elas se reconhecerem enquanto mulher. A Márcia é uma das integrantes do grupo. Ela está em tratamento contra a dependência química e conta que os encontros têm feito muito bem a ela. Que parece, assim, uma realização de uma pequena, eu acho assim que é uma pequena abertura para a gente seguir em frente. Viver em situação de rua é difícil para todos os gêneros. No entanto, a terapeuta ocupacional Sandra Seck destaca que a identidade feminina acaba sendo mais afetada. A autoimagem dela encontra-se numa vulnerabilidade bem difícil, a nível de não se reconhecer enquanto pessoa. Uma postura muito baixa, sabe? E aí, assim, quando ela chega aqui, a gente já, o primeiro olhar nosso é já ter esse entendimento, essa busca dela para ela se auto-ver mesmo. As atividades programadas têm a finalidade de provocar uma mudança. É dar a elas o gostinho de uma vida digna. Se sente melhor agora porque a gente tem oportunidades, a gente conseguiu ganhar muitas coisas, a gente tem ânimo para se arrumar. As pessoas podem buscar a equipe técnica, podem buscar o Centro Pop, a Diretoria de Políticas Públicas sobre Drogas, e se doarem nesses espaços. Todo mundo tem algo para doar. Muitas vezes não é o alimento, mas a sua vocação. Às vezes pode ser uma manicure, pode ser um profissional liberal que queira se doar, trazer a sua profissão, o seu ofício, e a partir daí possa estimular essas pessoas a trazerem essa profissão e esse novo recomeço. E aí